Vamos a mais uma aula aqui do curso de russo básico, dessa vez nós vamos estudar mais um diálogo. Na última aula eu pedi para que vocês anotassem no início da aula quantos por cento do diálogo você conseguiu entender e depois no final da aula anotar também quantos por cento você conseguiu entender, que é para a gente ver a evolução do começo da aula e do final da aula. Algumas pessoas fizeram o que eu pedir e deixaram um comentário me dizendo a evolução delas. Então eu vou colocar aqui na tela agora para você ver também. E nessa aula vai funcionar da mesma forma, tá? Então agora no começo você vai ouvir o diálogo uma vez, sem legendas, e depois vai ouvir mais uma vez com legendas. E eu peço para que você anote, igual o pessoal anotou na aula passada, para que você veja a sua evolução em apenas uma aula de russo, tá certo? Então faça isso e vamos começar a aula de hoje. O diálogo que eu tenho aqui se chama a Britney Dean, que é um dia comum. Ele tem a duração de 1 minuto e 22 segundos. E vamos para a primeira etapa, né? Agora você vai ouvir o diálogo sem legendas e depois logo em seguida você vai ouvir com legendas. O que você vai ouvir com legendas? Você vai ouvir com legendas? Você vai ouvir com legendas e que você vai ouvir com legendas? Hoje eu vou ouvir com legendas e responde. Hoje eu vou ouvir com clientes e responde na pitancia. Hoje eu vou ouvir com a pitancia. E minha obra não é tão interessante. Após eu vou fazer dinheiro? Hoje eu vou dar de casa. Doma eu vou dar de casa, depois eu vou dar um dia, depois eu vou dar um dia. Depois eu vou dar um dia ou vou assistir, depois eu vou dar um dia para a ver. ou eu vou ouvir com legendas ou ver com um dia. O que você faz cada dia em um dia? O que você faz cada dia em um dia? O que você faz cada dia em um dia? O que você faz cada dia em um dia em um dia em um dia? O que você faz cada dia em um dia em um dia? O que você faz cada dia em um 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 dia? dias, quer dizer, significa todos kajdi, todos idin, significa dias, pautram significa pelas manhãs, então essa foi a primeira frase, agora vamos ver mais exemplos com essa palavrinha aqui com esse padrão, com essa estrutura tá, pautram, por exemplo on rabotet, deixa eu dar um zoom aqui, pra você conseguir ver melhor on rabotet, pautram ele trabalha de manhã ou então, como eu falei, ele trabalha pelas manhãs pode ser assim também, tá certo? mais um exemplo eu corro de manhã ou então, eu corro todas as manhãs pelas manhãs eu corro, tá certo? esse é o sentido, sentido é diferente de tradução, tradução existem várias, você pode traduzir isso aqui da mesma de várias formas diferentes expressando aquele mesmo sentido, mas tradução não é o que você quer aprender, tá? você quer usar a tradução para entender o que está escrito em russo, então eu corro de manhã e on rabotet, pautram ele trabalha de manhã agora vamos partir para a segunda frase essa aqui vai ser um pouco maior um pouco mais densa pra você entender mas eu vou separar ela aqui que é pra ficar mais fácil, tá certo? vamos lá deixa eu colocar aqui certinho então tá, já separei aqui vamos lá eu gosto de levantar cedo também pode ser traduzido como eu amo tá, quando você ama alguma coisa você começa com mas nessa frase significa eu gosto rana significa cedo certo? e vstavat significa levantar eu gosto de levantar cedo ou seja, eu gosto de acordar cedo aqui nessa frase a ordem das palavras mudou um pouquinho tá, então literalmente a gente traduziria, né letra por letra como, palavra por palavra como eu amo cedo acordar tá certo? então essa seria a ordem em português só que também a ordem não é tão interessante assim de se aprender é bom você aprender o sentido da frase agora vamos aqui para a próxima frase vstavat significa eu sempre levanto ou então eu sempre acordo vstavat quer dizer sempre, ok? vstavat é o levanto deixa eu mudar isso aqui levanto vstavat significa levantar e vstavat significa levanto vsem te soo às sete horas então esse número aqui é o número sete sem é assim que se escreve sete te soo horas e bego eu e vou correr no parque tá, então já bego eu significa eu corro então eu vou correr nesse exemplo aqui tá certo? mais um exemplo quando eu estou correndo já abitna slusha eu músico para MP3 então significa quando a gente já viu nas aulas anteriores já bego eu eu estou correndo ou então quando eu corro também pode ser isso depende da frase já abitna eu normalmente ou então eu comumente eu habitualmente tá, então esse abitna aqui ele tem esse sentido de normalmente isso aqui depende muito do do contexto tá comumente tá certo? então mais uma vez quando eu estou correndo já abitna eu normalmente slusha eu ouço músico música para MP3 no MP3 tá certo? aquele aparelhinho de ouvir música agora existem outras maneiras de você expressar esse sentido aqui de depois essa aqui é uma delas e ao decorrer desse curso acho que até mesmo nessa aula você vai ver uma forma diferente de você falar depois tá? mas uma delas é essa aqui ó significa eu tomo banho ok? eu tomo banho e zavtrakayu zavtrakayu significa tomo café tá? i ya aqui a gente pode dizer assim ó ya zavtrakayu eu tomo café aqui eu coloquei só como tomo café zavtrakayu como eu falei pra você significa tomo café ok? eu tomo café então um exemplo aqui yavsigda zavtrakayu a gente vê essa palavra aqui lá em cima né? então yavsigda significa eu sempre zavtrakayu tomo café mais um exemplo ya zavtrakayu kajde din eu tomo café todos os dias então kajde din você já sabe que significa todos os dias né? a gente já acabou de ver aqui kajde todos i din dias ya significa eu zavtrakayu tomo café da manhã tá certo? eu falei aqui tomo café mas na verdade é tomo café da manhã ok? não se confunda muito aí não é café mesmo líquido não preto não é café da manhã então zavtrakayu eu tomo café da manhã continuando mais uma vez o que você normalmente come no café da manhã sto significa o que ty significa você né? habitna como eu falei habitualmente ou então normalmente comumente yes come então aqui você pode ver que ty deixa eu colocar aqui ty yes significa você come você come ok? sto te habitna yes nas avtrak nas avtrak significa no café da manhã então aqui você vê que ya zavtrakayu eu tomo café da manhã e zavtrak significa café da manhã somente ok? mais exemplos com essa palavra aqui habitna que é uma palavra que se repete muito nesse texto e é muito importante saber ela habitna yaidu pishkom mais uma vez habitna yaidu pishkom normalmente eu vou a pé ok? yaidu eu vou e pishkom significa a pé ou então andando tá certo? esse yaidu aqui já dá pra você entender que significa andando quando você fala yaidu você quer dizer que você vai andando pra algum lugar em russo tem uma diferença entre você ir pra algum lugar andando e você ir pra algum lugar utilizando um transporte como uma bicicleta um carro um metrô por exemplo então eles tem essas nuances assim é uma coisa que você vai aprender gradativamente aqui no curso tá? então não precisa criar um tópico dentro do tópico vamos continuar aqui a aula mais um exemplo normalmente eu como muito então ya significa eu abritna normalmente ou então habitualmente comumente munoga significa muito yam como então aqui eles mudam a ordem né? se eu fosse colocar aqui em ordem ficaria mais ou menos assim eu normalmente muito como ok? eu ya abritna normalmente munoga muito yam como continuando aqui abritna ya piu chai yam butter brod e nagda kagda minha mala vrimini ya tolka piu coffee smala com tá certo? então abritna como você sabe normalmente ya piu significa eu bebo ok? ya piu eu bebo chai significa chá e em português é a mesma coisa yam como butter brod butter brod significa um sanduíche ok? butter brod butter brod isso aqui é a letra b então butter brod inagda significa as vezes kagda quando uminha significa eu tenho ok? isso aqui dá o sentido de você ter dá o sentido de posse e minha significa eu então uminha eu tenho já já nós vamos ver mais exemplos com esse padrão aqui então pode ficar tranquilo mala vrimini kagda uminha mala vrimini quando eu tenho pouco tempo então mala significa pouco vrimini tempo e eu apenas bebo café ok? significa apenas e com leite isso aqui significa com e com leite com leite agora deixa eu ler aqui mais uma vez para você agora como eu falei mais exemplos com essa construção aqui uminha por exemplo uminha vapros eu tenho uma pergunta então você perceba que uminha significa eu tenho sempre que você quiser falar que você tem alguma coisa você começa com uminha ok? eu tenho por exemplo eu tenho uma pergunta eu tenho uma ideia a mesma coisa eu tenho você vai para o trabalho de carro esse como eu falei para você há uma diferença entre você ir utilizando um transporte você ir para algum lugar de transporte ou você ir a pé então nesse exemplo aqui dessa frase esse quer dizer você vai só que de transporte aqui ele está falando na machina de transporte ou seja no carro aqui ok? você vai para o trabalho na machina vamos ver aqui mais exemplos com essa palavra depois eu vou fazer um vídeo falando só sobre esses verbos de movimentação porque em russo como eu falei tem essa diferença entre você ir de transporte e sem transporte tem a diferença também entre você ir para algum lugar e voltar ou então você só ir então tem muita coisa que dá para ensinar sobre isso depois eu faço uma aula mais um exemplo vamos lá você vai para a escola de ônibus mais um exemplo em qual ônibus continuando aqui então então aqui ela pergunta você vai para o trabalho de carro e ele responde não eu prefiro ir de trem não significa não e essa palavra aqui complicada como eu falei como eu falei aqui significa você ir de veículo e vamos dar mais exemplos com essa palavra aqui com essa construção que significa eu prefiro eu prefiro café sem açúcar então aqui tem café significa sem e mais um exemplo eu prefiro não fazer isso aqui a ordem mudou certo então se eu fosse falar aqui em português seria eu eu prefiro isso não fazer tá certo então eu prefiro isso não fazer continuando aqui fica aí comigo que já já você vai ter a oportunidade de continuar ouvindo o áudio desse diálogo o áudio e o áudio também com legendas e assim você vai poder ver a sua progressão do tanto que você entendeu no início do vídeo e o quanto que você vai entender no final do vídeo e onde você trabalha e o que você faz então significa onde você trabalha e o que você faz lá em cima a gente viu essa construção aqui se lembra deixa eu ver aqui onde é que está ela aqui o que você fala eu falei que essa construção ia se repetir mais algumas vezes aqui no diálogo e ela acabou de se repetir aqui agora então você vê que significa o que você faz o que você faz bom nessa frase aqui não teve nenhum mistério bem simples de entender continuando então ela perguntou aí ele responde eu trabalho em uma empresa ok vou colocar aqui eu trabalho em uma empresa deixa eu tirar aqui também essa cor já eu trabalho eu trabalho tá certo Company em uma empresa Parece com aquela palavra em inglês, né? Deixa eu colocar aqui a palavra em inglês Company Então, é bem parecido, né? Que significa empresa, tá certo? E aí ele continua Então, deixa eu quebrar isso aqui também A gente já viu várias vezes Que significa todos os dias Significa eu falo, tá? Ou então eu converso Quando você rasgavares com alguém Você conversa com alguém, tá? Então, eu converso Ou então eu falo Significa com clientes, tá? Então, com clientes E respondo na pisma Então, esse pisma aqui Significa responder cartas E cartas é e-mail, tá? Então, responder e-mails Continuando Meu trabalho não é muito interessante Então, deixa eu apagar isso aqui Meu trabalho não é muito interessante Mais exemplos com a construção Você pode ver que Significa eu estou falando com você Aqui, a ordem muda um pouco, né? Então, quando você fala Você está falando Eu com você Estou falando Então, eu estou conversando com você Quando você quer dar ênfase Você fala Eu com você estou falando Então, é isso que significa Deixa eu marcar aqui Que é pra você entender Eu estou falando com você É com você que eu estou falando Então, vamos continuar Mais um exemplo O que você faz Depois do trabalho O que você faz A gente viu aqui várias vezes Você vê que a palavra As palavras em russo Mudam bastante, né? Uma vez é Então, isso depende muito do contexto E uma coisa Isso aí acontece por causa dos casos gramaticais E da declinação do idioma russo Então, é uma coisa que você vai pegar com o tempo, tá? Isso aí é só costume Conforme você lê E você ouvir o idioma Ou você se emergir Você vai entender isso Então, vamos lá Mais exemplos com a palavra Pôsli Que significa depois, tá? Estou te dê-la-es Pôsli escolhe O que você faz Depois da escola Não tem muito segredo, né? Estou te dê-la-es Pôsli Rabote O que você faz Depois do trabalho E Estou te dê-la-es Pôsli Escolhe O que você faz Depois da escola Continuando Pôsli Rabote Depois do trabalho Eu vou para casa Então, deixa eu colocar aqui Que é para a gente fazer essa comparação, tá? Pôsli Rabote Depois do trabalho Ya E do Eu vou Da moi Ya e do Da moi Eu falei para você que Ya e do Significa eu vou a pé, ok? Também existe outra forma de se dizer Eu vou Só que é quando você vai De transporte Por exemplo, você pode falar aqui Deixa eu colocar aqui Ya 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 yedo Ya yedo Significa eu vou Só que de transporte, tá? De carro, de bicicleta De alguma coisa assim Já Ya e do Significa eu vou a pé mesmo Andando, tá? Então Pôsli Então Doma Significa em casa Ya Gatovlio Significa eu cozinho Ou então Eu preparo Eu faço Quando você está falando de alimentos, tá? Ya gatovlio Ugin Eu faço o jantar Ou então Eu preparo o jantar Patom Significa depois Eu falei Lá em cima No começo do vídeo Que existem várias formas De você dizer depois, tá? Essa aqui é uma delas, né? Lá em cima Eu tinha mencionado Essa palavra aqui, ó Zatiem Que também significa depois, né? Deixa eu mostrar aqui pra você Aqui, ó Zatiem Ya prini maio dus E zavtrakayu Depois Eu tomo um banho E tomo café da manhã Então Zatiem Significa depois E esse Zatiem aqui Esse patom aqui Na verdade Cadê? Esse patom aqui Também significa depois, tá? Continuando Patom Smatryu novesti Ili cittaiu knishko Então Depois Smatryu novesti Assisto As notícias, tá? Novesti Notícias Ili ou Cittaiu Leio Knishko Um livro Tá certo? Então aqui Nada demais Agora Mais exemplos Com a palavra Patom Que significa depois Vamos lá Patom Bem interessante Essa frase Primeiro pense Depois fale Então Smatryu Significa Primeiro Dumai Significa Pense Patom Depois Gavari Fale Smatryu Dumai Patom Gavari Primeiro pense Depois fale Mais um exemplo Aqui Pasvanimine Patom Ladna Pasvanimine Patom Ladna Então Pasvanimine Significa Me ligue Então Ligue para mim Patom Depois Ladna Significa Beleza Ou então Tudo bem Tem várias formas De você traduzir Esse lado aqui Por exemplo Ladna Pode significar Vamos lá Beleza Ou então Vamos ver aqui Tudo bem Ou então Também pode ser Ok Ok Isso aqui Não importa muito A tradução não Pasvanimine Patom Ladna Me ligue depois Beleza Agora que a gente já revisou o texto inteiro Vamos só passar uma lida nele aqui bem rápido Que é para você relembrar de tudo que a gente falou aqui Vai ser bem rápido mesmo E depois disso você vai ter a oportunidade de ouvir o áudio mais uma vez E ver quantos por cento você conseguiu melhorar E se você tiver melhorado nem que seja um por cento a mais Isso significa que você acabou de aprender russo, tá certo? Então vamos lá Uma vez O que você faz todos os dias pela manhã Pautram significa pela manhã Como por exemplo Eu gosto de levantar cedo, tá? Eu gosto de levantar cedo, tá? Ou então acordar Eu sempre acordo às sete horas E vou correr no parque Ok? Quando eu estou correndo Eu normalmente ouço música no MP3, tá? Eu normalmente ou habitualmente, geralmente Depois eu tomo banho E tomo café da manhã Então, eu tomo café da manhã Continuando aqui Eu sempre tomo café da manhã Eu sempre tomo café da manhã todos os dias E aqui Mais exemplos com a palavra Normalmente eu vou a pé E outro exemplo Normalmente eu como muito E agora, mais exemplos com esse padrão aqui, né? O minha Eu tenho uma pergunta Ou então Eu tenho uma ideia Você vai para o trabalho de carro? Mais exemplos com a palavra Com o padrão Você vai para a escola de ônibus? Ou então Você vai para o trabalho Ela continua Ele continua Não, eu prefiro ir de metrô Eu prefiro café sem açúcar Eu prefiro não fazer isso Continuando aqui Vamos lá que já está acabando E onde você trabalha E o que você faz Eu trabalho em uma empresa Todos os dias eu falo com clientes E respondo e-mails Meu trabalho não é muito interessante Então Significa eu falo Ou então eu converso Por exemplo Eu estou falando com você Ok? E continuando O que você faz depois do trabalho? Então, por exemplo Depois do trabalho eu vou para casa Em casa eu preparo o jantar Depois Assisto as notícias Ou leio livros Então Ou leio um livro Ok? Patom significa depois Por exemplo Primeiro pense Depois fale Ou então Me liga depois Beleza? Então Essa foi a rápida revisão Agora você vai ouvir o áudio E vai anotar Quantos por cento Você conseguiu entender A primeira vez você vai ouvir o áudio Sem legendas E depois você vai ouvir o áudio Com legendas Vamos lá Que você faz Ano Regula Regula E o futuro Aimas Eu Urrel Eu sempre Euętę Teve Aigo Seve Rana E Veja Veja Die Veja E Veja E Veja Veja E Veja Para E Vem E Se E Se O que você está comendo? Eu trabalho em companhia. Cada dia eu falo com clientes e отвечo na píssema. Minha trabalho não é muito interessante. Depois de trabalho eu ando domingo. Doma eu preparo o jejum, depois eu vejo novos ou читarei livros. Obychny dia. O que você faz cada dia em dia? Eu gosto de rar. Eu sempre me vejo em 7 horas e bora em parque. Quando eu bora, eu обычно vejo musica por MP3. Depois eu pego de dormir e desvitei. O que você está comendo? 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 perdido, tá? Esse diálogo, ele tem um áudio, esse aqui é o áudio do diálogo Você pode fazer um download desse material lá na nossa plataforma completa, se você ainda não fez a sua inscrição no curso de Russo Fluency Incondicional, eu vou colocar um link aqui na descrição desse vídeo e nos comentários também, que é pra você fazer a sua inscrição e uma vez que você faz, você vai ter acesso a todos os materiais e todas as aulas, ferramentas e o método necessário pra você sair do zero e chegar no nível avançado de Russo no seu próprio ritmo e no seu próprio tempo, lá também você tem a oportunidade de tirar a sua dúvida pessoalmente comigo você tem meu contato e você tem um grupo também de alunos apenas do curso, tá? A nossa plataforma é completa e as aulas estão lá essa aqui é só uma parte do curso que eu tô publicando aqui no YouTube e também tô publicando lá no curso fechado, tá certo? Então é isso, se você quiser ter acesso ao curso completo de Russo é só você fazer a sua inscrição lá. Eu peço pra que você deixe o seu comentário, como eu pedi e também o seu gostei, que é pra esse vídeo ser divulgado para mais pessoas aqui no YouTube Ok? Valeu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau